Como curar a criança interior? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou o Dair Comim, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica, também com foco em meditação terapêutica. Esse é o canal Meditos, com sessões de hipnose, com muitas reflexões sobre saúde mental e desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, sempre tem conteúdo novo no canal e é sempre importante você ter acesso a esse tipo de conteúdo para te ajudar no seu desenvolvimento, na sua saúde mental. Curta, compartilhe esse conteúdo também. Então vamos para o tema do vídeo de hoje, que é como curar a criança interior. E para começar, é sempre importante você realmente olhar, revisitar o seu passado, entender quais são as feridas internas que existem aí dentro de você. Então é importante você fazer essa autoconsciência, essa análise como um primeiro passo para você buscar aí na sua vida, de como você foi educado, qual era a normalidade dentro da sua casa, como você era tratado, se era um ambiente hostil, se era um ambiente acolhedor. Normalmente se existem feridas internas, digamos assim, é porque coisas aconteceram aí na sua infância, às vezes até situações de abuso. Então o primeiro passo realmente é essa autoconsciência, de você identificar, sem necessariamente fazer julgamentos, mas fazer esse sobrevoo pela sua infância. Então ter essa autoconsciência é o primeiro passo. E o segundo passo é realmente validar essas emoções, sem julgamento, você revisitar o seu passado, sem julgar nem o outro e nem a si mesmo, ou a si mesmo, porque por vezes a gente se sente culpado de coisas que aconteceram, por exemplo, a mesma questão do abuso, o abuso de diferentes formas, mas principalmente o abuso sexual, por exemplo, da pessoa se sentir culpada por ter passado por aquela situação, achando que ela realmente foi culpada por aquilo. Então é olhar para tudo isso sem esse julgamento, simplesmente esse acolhimento, validar as suas emoções de uma forma que você se sinta bem ao olhar para esse passado e se sinta fortalecido, fortalecida. Porque é importante você pensar que naquele momento você tinha um tipo de bagagem emocional, um tipo de bagagem de ferramentas, de instrumentos emocionais, e que obviamente hoje você tem uma outra bagagem, você consegue olhar para tudo aquilo que aconteceu de uma outra forma e isso te ajuda muito nesse processo para curar essas feridas, para curar essa criança interior. Então é importante você saber que na medida que você vai agora, como adulto, voltar para o passado, você é muito mais capaz de lidar com aquelas situações do que você era, obviamente, quando você tinha, de repente, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade. Então é importante saber que você vai voltar para o passado, mas você vai voltar muito mais preparado. O terceiro passo é exatamente esse diálogo interno, conversar com essa criança interior, tornar-se amigo, amiga dessa criança interior, de ter um diálogo realmente de entender, na medida que aconteceu tudo o que aconteceu, você vai lá e tem um diálogo com essa criança interior, coisa que de repente você não teve naquele momento, no seu passado, às vezes você não conseguiu compartilhar com ninguém, de repente aquilo ficou com você e você não conseguiu compartilhar. Então, de repente, agora, você como adulto, como adulta, vai lá, volta para esse passado, conversa com essa criança interior. Tem esse diálogo interno que é extremamente importante para, de alguma forma, ressignificar. Porque é claro que você não vai mudar esse passado, ele já aconteceu, mas você pode mudar a forma de você olhar para esse passado. Você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai mudar o sentimento atrelado a esse passado. De repente, o que era um sentimento de culpa, ou um sentimento de raiva, de frustração, de mágoa, de decepção. De alguma forma, romper com esses sentimentos, porque esses sentimentos só fazem mal a você mesmo. Então, é importante você olhar para tudo isso, ressignificar e conseguir realmente deixar no passado o que pertence ao passado, deixar esse peso, deixar essa ferida no passado e se curar realmente agora como adulto. Então, é importante você ter essa percepção. O quarto passo, a ideia do autocuidado. O autocuidado é sempre algo que é bastante importante, que tem que estar presente o tempo todo, né? Essa coisa de você realmente se cuidar, porque às vezes, dependendo das coisas que aconteceram na sua infância, você deixou de se cuidar, às vezes a pessoa deixa de ter uma vaidade, por exemplo, de ter um cuidado maior, por exemplo, isso é muito comum nas pessoas que são, principalmente as mulheres, né? Que sofrem abuso na infância, de repente, depois elas ficam mais, entre aspas, desdeixadas, por exemplo, porque não querem chamar atenção, porque perdem essa questão mesmo da feminilidade, deixam de lado por medo, por receio e tudo mais. Então, a pessoa, por vezes, ela vai se abandonando em diferentes aspectos. Então, é importante você retomar o autocuidado, às vezes o cuidado com o seu corpo, com a alimentação, às vezes mesmo no processo de emagrecimento, que acaba sendo importante, num processo de algum tipo de trazer à tona a sua feminilidade, por exemplo, no caso da mulher. Então, é importante realmente essa parte do autocuidado, porque isso vai te dar uma, vai estabelecer uma nova relação consigo mesma, né? No sentido de ter uma autoestima melhor. Então, o autocuidado, ela é extremamente importante, porque vai dando sinais de que você está nesse processo de cura, né? De que você não está mais com medo, os medos que você tinha no passado, os bloqueios, os conflitos que você tinha no passado. Então, esse autocuidado, ele vai servindo como uma depuração, uma limpeza também, mostrando para si mesmo, para si mesma, que você está num processo de mudança, um processo de superação. Então, o autocuidado é realmente importante. O quinto passo é essa reconexão, até mesmo com os interesses infantis, né? No sentido de você explorar alguma atividade que, de alguma forma, te coloque em contato, né? Com a sua criança interior, como algo bom, algo leve, né? Você, de repente, brincar, se você pode, de repente, fazer isso brincando com o filho, com o filho, com o sobrinho, ou com, enfim, com outras, com crianças, né? De alguma forma, né? Que fazem parte ali da sua família, do seu convívio. É interessante, né? Você se soltar, né? Se permitir ser criança também nesse momento. É como se você estivesse revivendo, de repente, uma coisa que não foi bacana lá na sua infância, mas que, de repente, agora, você consegue reviver isso, de alguma forma, a partir desse comportamento pontual ali, né? De um comportamento mais de brincadeira mesmo, né? De você se sentir mais leve e poder se comportar, entre aspas, como uma criança ali naquele momento, que é exatamente você se soltar, você, enfim, rolar no chão, fazer coisas que te deixem, te tragam algum tipo de felicidade, algum tipo de alegria. Então, é interessante fazer isso, porque também faz parte aí desse processo de cura. O sexto passo é trabalhar, principalmente, a questão da visualização, aí você pode fazer isso dentro da meditação, da mindfulness, enfim, em você se conectar com essa criança interior a partir de uma meditação. Então, realmente, fazer, né? Todo esse processo de se reconectar lá com a sua infância, esse diálogo interno que você pode ter, essa cura das feridas internas, você pode fazer a partir da meditação. Acaba sendo bem interessante, porque melhora essa questão dessa intimidade consigo mesmo, e fica mais fácil você se conectar também com as emoções, com os pensamentos, na medida que você está meditando, né? Porque aí você tira, basicamente, todos os estímulos externos e se conecta internamente com aquilo que está dentro de você, aquilo que está sendo vivenciado dentro de você. E aí, obviamente, dá para trabalhar essa parte, né? dessa cura interna, das feridas internas. Então, a meditação acaba sendo bastante importante nesse processo. Tanto a meditação, a auto-meditação, quanto a meditação guiada também. Então, por exemplo, dentro da plataforma da Meditos Pro, a gente tem inúmeras sessões lá de experiências, né? De meditação. E que você pode ter acesso a esse conteúdo, tanto como membro aqui do canal do YouTube, ou diretamente na plataforma da Meditos Pro, ou você pode fazer por si mesmo também. E o sétimo passo é o processo terapêutico, realmente, né? Porque, por vezes, você vai passar por todo esse processo e ainda vão ficar resquícios, de repente, tem coisas que você não está conseguindo realmente trabalhar por si mesmo, por conta própria. Então, o processo terapêutico também é uma opção. Então, você buscar uma ajuda terapêutica no psicólogo, uma terapia ou a hipnose, obviamente, também traz um resultado bastante interessante, porque você consegue fazer todo esse processo, todos esses passos que eu acabei de falar aqui, dentro da hipnose, você consegue trabalhar isso de uma forma muito mais fácil também, de se conectar com a criança interior, de romper com os traumas, de romper com os conflitos, de entender melhor realmente tudo o que aconteceu. Então, dentro do processo terapêutico, você vai ter, obviamente, um suporte profissional ali que vai te ajudar também nesse processo, porque, por vezes, você não se dá conta, você não percebe, mas, talvez, muitos dos bloqueios que você tem hoje, das dificuldades que você tem hoje, sejam sociais, sejam de relacionamento, são por conta, digamos, dessa criança interior que não está curada, né? Digamos assim, que ficou muitas coisas ainda nesse passado que precisam ser limpados, que precisam ser ressignificados. e no processo terapêutico você consegue fazer isso. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Deixem na descrição do vídeo aqui também, se você, de repente, sente que você precisa curar a sua criança interior, ou você tem pessoas na família que passaram por esse tipo de situação e, por vezes, se sentem bloqueados, se sentem com barreiras psicológicas, compartilhe aqui na descrição do vídeo, é sempre bacana estar ouvindo vocês também. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe, talvez tenha outras pessoas aí que esse conteúdo possa ajudar também. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.